Alô, alô, escambanautas! Eu sou Wilson Júnior e vamos continuar nossa jornada por Black Mirror falando do episódio 2 da quinta temporada Smithereens. Se você não for inscrito no canal, clica em se inscrever, clica no sininho pra receber as notificações e nesse izinho aqui pra ver os outros conteúdos. Eu falo sobre filmes, séries e várias outras coisas. Então, estamos aqui nesse segundo episódio. Esse episódio, eu estou em conflito em relação a ele. Eu gostei, mas desgostei. Vamos lá. Aqui a gente vai ter um personagem que é um sujeito que a gente até o momento não conhece o nome dele, né? Mas depois a gente vai descobrir que é o Christopher. Ele está dirigindo um Uber. Aparentemente, quando o episódio começa, ele está fazendo um exercício de meditação, né? Pra poder tentar se acalmar. E ele está pegando um funcionário ali em frente à sede dessa empresa chamada Smithereens que a gente, a priori, não sabe o que é. Mas depois vai descobrir que é como se fosse o Facebook dessa realidade. A gente vai acompanhar ele um pouco, né? Nesse primeiro momento do episódio, onde ele vai pra um grupo de terapia de luto, né? Lidando com pessoas ali que perderam algum parente, alguém. Ele tem ali um encontro casual com uma mãe que acabou de dar o seu depoimento, né? Falando sobre o suicídio da filha. E eles acabam transando e é uma coisa meio unilateral, assim. Ela meio que se alivia e ele fica ali na dele e tal. E aí o episódio segue pra um outro momento, onde vai voltar nesse ciclo dele estar ali parado em frente a esse lugar esperando um cliente, né? Uma pessoa de carro. E é de novo de frente da Smithereens. A pessoa que ele pegou no primeiro momento, no episódio, ela não trabalhava lá, né? Ela fala pra ele que não trabalhava, mas queria muito trabalhar lá. E esse segundo, a pessoa que ele pega, acaba dizendo que trabalha lá. E a gente vê ele mudando a rota, em vez de ir pro aeroporto, que era o local onde o cliente tinha pedido, que era um rapaz negro. Ele segue pra outro caminho e acaba pegando uma arma e meio que sequestrando esse rapaz. E levando ele, né? Levando ele pra algum lugar que a gente não sabe o qual. Acaba que a polícia percebe essa movimentação toda e percebe o carro dele parando. O carro dele acaba batendo e o carro se danificando. E ele ficando ali com o refém. E ele descobre que o refém é apenas um estagiário, né? Não é alguém de importância dentro da empresa. E o objetivo dele era conversar com o dono da empresa. Esse é todo o objetivo dele. E aí começa essa situação, assim, de sequestro, né? Filme de sequestro, que a gente já vê. Tem bastantes filmes que extrapolam, né? Que trabalham essa perspectiva. E aqui a gente vai estar com ele dentro desse carro e a polícia chegando e várias forças policiais chegando. Enquanto ele, com o funcionário, com esse rapaz, vai galgando ali os funcionários dentro da empresa pra poder ver se ele consegue chegar e falar com esse dono. E a gente não sabe muito bem o motivo. E durante boa parte do episódio, essa é a grande temática, né? Ver se o dono da empresa, que por sinal a gente vê que tá num retiro espiritual, vai ou não falar com ele, né? E ele tá ameaçando tirar a vida do rapaz se isso não acontecer. A todo momento, ele é um personagem muito dicotômico, porque ao mesmo tempo que ele tá ali sequestrando o rapaz, apontando arma pra ele, ele está se desculpando. Ele tá sempre pedindo desculpa. E na realidade, você vê que o tratamento dele com as outras pessoas, até aquele momento, sempre foi um tratamento muito educado. apesar de que ele parece ser claramente alguém que tá ali segurando uma explosão perto de acontecer. E o episódio vai girar. O ator é o Scott Andrew, se eu não me engano. Andrew Scott. O Andrew Scott que faz o Moriarty na série do Sherlock Holmes, né? Que tem o Benedict Cumberbatch como Sherlock Holmes. E ele ficou muito popular depois da atuação dele de Moriarty, porque foi uma atuação muito boa. E aqui, ele entrega muito isso, né? Ele é um cara com muitas expressões, ele atua muito bem com os olhos, mostrando ali uma gama de transição muito grande. Isso, obviamente, é muito necessário, porque o episódio vai basicamente se passar em muitos momentos com a câmera ali no rosto dele, né? No fim das contas, ele consegue falar com esse dono da empresa e o objetivo dele, na verdade, era contar a história dele, né? E o que aconteceu foi... E isso a gente já vai descobrindo aos poucos, na realidade, durante o processo de investigação, que vai nos revelando peças da identidade dele. A gente sabe que a mãe dele morreu há pouco tempo e que a única coisa que ele esteve envolvido, né? Que a polícia tinha registro, foi um acidente de carro, na qual ele foi vítima, na verdade, porque era um motorista bêbado que bateu no carro dele e acabou que nessa batida morreu esse motorista e morreu a esposa dele, a noiva dele, na verdade. E nesse momento que ele consegue finalmente conversar com o dono da empresa, ele vai contar como ele estava dirigindo na estrada e ele se distraiu por um momento olhando uma notificação no aplicativo que esse cara tinha criado. E, na realidade, foi ele que causou o acidente, né? Essa distração dele de um breve momento foi o que acabou fazendo os dois carros colidirem e a noiva dele morrer. Então, ele se sentia diretamente responsável e ainda mais culpado porque a culpa não foi dele, né? Foi colocada em cima do motorista, né? Do outro motorista. Então, ele nem sequer respondeu por nada e nem as pessoas julgaram ele por nada porque, no fim das contas, ele foi tratado como uma vítima da situação pelo fato de que o outro cara, né? Provavelmente deveria estar com álcool no organismo e foi detectado assim. E aí, basicamente, é isso que ele queria, né? Ele queria contar isso, ele não ia machucar o rapaz e ele ia falar essa história pro cara pra, sei lá, de alguma forma o cara tentar corrigir o aplicativo pra que isso não acontecesse com outras pessoas, porque o aplicativo é construído dessa forma, né? Se vocês já viram algumas matérias falando sobre como funciona o Instagram, como funciona o Facebook, ele é feito pra que a gente retorne infinitas vezes, a gente volte, clique, curta, a gente recebe pequenos estímulos químicos no cérebro da gente toda a vida que isso acontece e gerando um efeito igual vício, é um vício como qualquer outro. Então, o próprio dono da empresa fala que não era pra ter sido isso, né? Esse smithers, por sinal, é um dos poucos episódios, smithers, significa fragmento, né? No caso, eu acredito que o uso que a empresa escolheu, né? É porque são fragmentos, fragmentos de vida, né? Que você tá postando ali. Mas é um episódio que eu gosto, porque ele é o único episódio dessa temporada que o nome tem um flavor a mais. No caso, smithers é quebrado em pequenos pedaços e reflete muito a própria estrutura do personagem, né? Que ele ficou em frangalhos, ele ficou destruído com o que aconteceu. Então, é um episódio cujo nome tem uma relevância dentro da própria narrativa. Esse episódio, eu achei ele muito simples, né? Eu achei que ele não acabou alcançando muitas camadas, como os episódios de Black Mirror acabam alcançando. Ele é um episódio que vai falar sobre vício digital, né? E sobre as consequências de uma vida constante nas redes sociais e como as pessoas, de certa forma, estão perdendo suas vidas e ligando sua vida a essas plataformas, né? Tem ali uma coisa que acaba aparecendo de maneira muito pequena, mas é importante dentro da narrativa que é essa mãe com a qual ele tem ali esse encontro, ela tá todos os dias entrando numa rede social da sua filha pra poder tentar descobrir se nessa rede social tem alguma informação sobre esse suicídio, né? E todos os dias ela testa uma senha nova, porque ela não conseguiu com a empresa recuperar a conta pra poder acessá-lo. E ela testa todo dia três senhas, porque é o máximo que pode, e a conta fica bloqueada por 24 horas. E ela tem uma lista gigantesca de senhas que ela fica testando ali naquele limbo. Então, mais um reflexo disso, né? A gente fica tentando buscar caminhos e satisfações dentro desses espaços virtuais, dentro dessas redes sociais. É claramente uma crítica ao Facebook, é claramente uma crítica ao Instagram. Uma das coisas que eu gosto muito do episódio e que eu acho ele bem dirigido, a construção de tensão e a atmosfera é muito bem feita. É um episódio muito emocional, eu me emocionei no episódio, né? Isso é muito bonito e se deve muito à atuação do Andrew Scott. Ele acaba carregando muito essa atmosfera. Mas pra mim, o grande destaque dele é justamente na última cena, né? O momento final, o clímax narrativo, é quando ele fala que vai se matar, né? E o garoto que ele tinha sequestrado tenta impedir ele de se matar e eles dois começam a luta ali pela arma e um policial que tá de sniper do lado de fora do carro atira e provavelmente o mata, a gente não chega a ver, mas fica ali nas cenas quase dentro dos próprios créditos, uma sucessão de imagens que dá isso pra entender claramente. E nessa sucessão de cenas, a gente vê basicamente as pessoas seguindo com suas vidas, né? Tipo, é um fato que aconteceu, você posta ali na rede social, a incomodou e segue. Como basicamente você vive dentro desse ambiente de rede social, você vê uma grande tragédia, você ali faz um comentário, uma coisa, se engaja, desce e segue sua vida pra próxima foto de gatinhos que vai aparecer ali nas publicações. Então, eu acho ele um episódio muito pertinente, especialmente nos tempos atuais, acho que foi a forma, mais uma forma, né? Redes sociais é algo que tá sempre aparecendo dentro do ambiente de Black Mirror como uma ferramenta narrativa. Esse episódio, por acaso, se passa em 2018, né? Eu acho que não é, na realidade, eu disse por acaso, mas é não por acaso, é uma escolha, né? Pra ele mostrar aquilo como um problema da nossa realidade atual e não uma ferramenta que vai estar ali num futuro distante. E isso é muito importante, né? Esse é o grande debate que o Black Mirror propõe. Eu acho que... Eu gosto mais quando não é tão direto como esse, né? Porque, no fim das contas, o próprio texto interno da narrativa vai estar fazendo a crítica ao elemento de rede social. Eu gosto mais quando isso existe de uma maneira mais indireta, como, por exemplo, é no Nose Dive, que é a estrutura da sociedade regida por aquela rede social e você vê como ela é absurda sem que necessariamente as pessoas estejam ali diretamente o tempo inteiro criticando. Apesar de que, obviamente, existe um processo de desconstrução da necessidade da rede social, não é necessariamente esse o objeto central, né? Então, eu gosto muito desgostando. Eu acho que ele é um episódio emocional, mas, pro padrão Black Mirror, não sei. Eu queria saber a opinião de vocês sobre ele. Deixe aqui nos comentários. A gente vai seguir falando. Vou falar sobre o próximo episódio também. Veja aqui minha crítica do primeiro episódio. A gente se vê na próxima. E tchau.